O que é, pessoas ou mestres, vamos agora aprender várias, algumas técnicas a mais de como, como persuadir as pessoas, como pedir a favor. Você lembra que nós falamos sobre ethos, pathos, logos, e quando falamos sobre os pathos, como distorcer a percepção das pessoas, falamos tudo sobre segredos. Eu quero ensinar a você como utilizar a palavra segredo, como utilizar segredos para pedir a favor. A fórmula é muito simples. Primeiro, você conta o segredo. Segundo, você faça uma confesão. Confessa. Terceiro, você pede seu favor. Como ela funciona, vamos ver um exemplo. Vamos dizer que você é um vendedor de carros. Você trabalha em uma concessionária, você vende carros. Você aborda seu cliente, você fala para ele, olha, senhor cliente, eu tenho um segredo para perguntar para você. Este carro, o modelo do carro chegou com um CD, com um CD. Este CD, o meu gerente, ele não sabe que o CD está com o carro. Ele acha que este carro não tem esse CD. Mas você pode, se você guarda esse segredo, eu posso te dar este carro para o preço básico sem nenhum crescimento. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que nós fizemos aqui? O cliente vai optar para comprar o carro, porque ele ouviu a confissão do vendedor, ele ouviu o segredo do vendedor. O que aconteceu? Ele acabou de comprar o carro. Aqui, o que nós fizemos, por que essa técnica funciona? Por que acontece aqui a lei da reciprocidade? A palavra segredo significa, em muitos casos, cria uma obrigação para outro lado, para reciprocicar. A palavra segredo significa, se trata como um presente. Eu vou contar para você um segredo. Você está dando um presente. A pessoa, se sente que ele tem uma dívida com você, ele faz uma coisa para equilibrar a situação, para quitar a situação. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que você tem uma pessoa que trabalha para você e ele quer sair da empresa. Então, você fala para ele, olha João, eu entendo que você quer sair da empresa, eu quero desejar para você os melhores sucessos, mas eu quero contar para você um segredo. Eu espero que você não conte isso para ninguém. Você prometa para mim? Ah, sim, claro, eu prometo. Então, escuta. Você sabia, anos atrás, quando eu trabalhei na empresa, antes que eu me tornei um gerente grande aqui, eu trabalhei na empresa, eu também saí da empresa. Também fiz a mesma coisa que você fez. Eu achei que eu vou sair da empresa e eu vou levar comigo todos os meus clientes. Mas, eu fiz isso, eu saí da empresa, levei alguns clientes, mas o que aconteceu? Poucas clientes me seguiam. Eu achei que eu vou receber muito dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro, mas não foi assim. Naquela época, a empresa aceitou, me aceitou quando eu voltei para a empresa. Hoje, ele não vai aceitar isso. Faça um favor para mim, João, não faça essa coisa estúpida. Fica com essa empresa, porque hoje, se você sai, ele não vai aceitar você novamente. Esse é um exemplo de, faça um favor, faça uma conversão e pedi um favor. Existem esses três ingredientes aqui. Mais um exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que quer subir na sua empresa. Você pode orquestrar sua promoção na empresa, utilizando esse truque de contar segredo, fazer conversão, fazer uma conversão e pedir um favor. Vamos lá. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e você quer subir, você quer se promover. O que você faz? Você acha a pessoa com a maior boca na empresa. E você fala para ela, olha, José, posso contar para você um segredo? Posso confiar com você e não vai contar para ninguém? Sim, claro. Você pode confiar comigo. Ele não sabe que você escolheu aquele boca grande apenas por um fato que ele não sabe como contar, como guardar um segredo. Então, você fala para ele, olha, José, escuta. Você ouviu rumores... Eu... Quero contar para você um segredo. Você ouviu rumores... Eu ouviu rumores sobre mim sendo promovido. Você sabe alguma coisa? Então, José fala, não, não sabe nada. Por quê? Fala, olha, eu ouviu alguma coisa. Você sabe o quê? Não conta para ninguém, por favor. Não conta para ninguém. Não, deixa comigo. Não, eu não vou contar para ninguém. Tudo bem, tudo bem. Alguns dias depois, toda empresa sabe que José está... Tem um rumore sobre ele sendo promovido. Até os diretores de empresas que falam, puxa, José tem rumores que ele vai ser promovido. Não sei quem iniciou esses rumores, mas parece que ele é pessoa interessante. Se todo mundo acha isso. Vamos promovê-lo. Vamos colocá-lo numa posição mais alta. E fazendo isso, a pessoa está sendo promovida. Esse é o exemplo que você utiliza o segredo de contar segredo, fazer conversão, pedir favor. Os americanos, os cadetes americanos especialmente, recebiam treinamento durante a Segunda Guerra Mundial, onde a instrução foi que quando eles se tornam prisioneiros da guerra, eles têm que utilizar esse truque. Eles têm que fazer uma confissão para o interrogador, dizer para ele, olha, você sabe, eu roubei alguma coisa, ou eu vendia liqueiros contra bandas, ou a pessoa pode dizer que ele saiu com uma mulher casada. Alguma coisa, qualquer coisa, para puxar a pessoa para essa conspiração. Para puxar o interrogador para a conspiração. O interrogador que sabe esse segredo, ele vai sentir que ele deve alguma coisa para aquele soldado. Fazendo isso, ele não vai abusar esse soldado. Ele vai manter, desde que ele sabe alguma coisa sobre ele, alguma coisa extra, ele não vai abusar aquele soldado tanto. Esse truque funcionou, muitas pessoas sobreviveram durante a Segunda Guerra Mundial. Utilizando esse truque da contar segredo, fazer a conversão, pedir favor. Vamos ver mais uma maneira de pedir favor. Uma maneira muito poderosa. Eu tenho medo que quando eu conto isso para você, você vai dizer, só isso? Não acredito. Veja como funciona. O segredo é o seguinte. Você usa o nome da pessoa no início da sua frase. Você inclina a sua cabeça um pouco. Dá um bom sorriso. Faça seu pedido. E usa o nome da pessoa novamente. Vamos dizer que você quer pedir o favor de João. Então, o que você faz? Você fala João. E se quer dizer o nome, menciona o nome da pessoa no início. João. Você pode fazer um favor para mim. Eu gostaria que você... Que você leva isso para outro escritório. Inclina a sua cabeça. Sorry. Você pode fazer isso para mim, João. E usa o nome no fim. A técnica, você pode dizer, puxa, é tão simples. Mas funciona? Será que vai funcionar? A técnica funciona. Ok. Claro que se você faz um pedido exagerado, ele vai dizer, não. Estou falando sobre pedidos normais, razoáveis. Outra coisa. Por que você pode me dizer, por que eu uso o nome no começo, o nome no fim? A resposta por isso é que o nome da pessoa é a coisa mais doce que a pessoa pode ouvir. Sabendo o nome da pessoa dá para você muito poder. No curso de Dale Caring, eles sempre falam, a primeira coisa que você faz, acha o nome da pessoa, usa-o quantas vezes que você pode. Quantas mais vezes que você usa o nome da pessoa, quanto mais controle você tem sobre aquela pessoa. Isso é verdade. Agora, por que isso acontece? Por que o nome da pessoa é tão importante? Simples. Quando você nasceu, nas primeiras seis meses da sua vida, você ouviu o seu nome milhares de vezes. Quando você cresce, você fala, você não quer que alguém vá sujar o seu nome. Se ele suja o seu nome, o nome dele está sendo tirado, ele recebe um número, ele está sendo colocado na prisão. Então, o nome é uma coisa grande. Nós protegemos nossa vida com o nome. O nome é tudo. Por isso, o nome é um sinal, o nome serve para nós como uma mantra, uma coisa sagrada. E quando você usa o nome da pessoa, você vai ter mais controle sobre ela. Agora, a inclinação da cabeça e o sorriso é simples. A inclinação da cabeça significa, dá para mim uma coisa, ou quando você inclina a cabeça, você está mostrando a sua orelha. Você está mostrando para a pessoa que você quer ouvindo a ele. Isso é uma coisa que crianças fazem. Você anotou que crianças, quando elas pedem uma coisa, elas se inclinam a cabeça. Isso é uma coisa natural. A tendência natural significa, dá para mim uma coisa, pai, ou dá para mim uma coisa, mãe. É o sorriso, uma coisa que simplesmente dá para você um charme. Charme que causa que as pessoas fazem o que você quer. Agora, é importante que você entenda que nem sempre é importante de ser gentil. Como eu falei para você, algumas vezes é mais importante de parecer bom do que ser bom. Mas eu vou falar para você a tonalidade, a maneira que você fala com as pessoas, a maneira que você usa a sua voz. É super importante. Vamos dizer que você fala para o João. João, traga para mim uma copa de água. Você pode dizer a mesma coisa na forma interrogativa. João, você pode trazer para mim uma copa de água. Mas existe uma maneira mais forte de pedir isso, sem parecer fraco. Por exemplo, se você é um executivo, se você pede isso na forma interrogativa, esse vai baixar seu poder. Dizendo, João, você pode trazer esse copo para mim? Você pode fazer isso na outra forma? Você pode dizer, João, você pode trazer esse copo para mim? Uma forma interrogativa, mas mais forte. Os japonês, se você assistiu filme japonês ou chinês, os japonês quando eles comandam uma coisa, eles falam com uma tonalidade, uma voz comandante. E esse dá para ele muita força, muita força no seu ambiente. Mas para nós, isso parece um pouco estranho. Mas a forma que você usa a sua voz quando você pede favor é muito importante. Outra coisa que você tem que lembrar quando você pede favor, se você pede favor de alguém, você tem que usar a palavra porquê. João, você pode trazer isso para mim? Porque eu preciso disso para amanhã? A chave é a palavra porquê. Apenas a palavra porquê é suficiente para criar este... Para criar esta obrigação sobre o outro lado. Então, usa a palavra porquê. Ok, agora vamos falar sobre como nós podemos desenvolver esse jeito pessoal. Como nós podemos convencer as pessoas com o nosso jeito pessoal. Como nós podemos criar carisma. Eu falei para você antes que, pathos, se a pessoa não gosta de você, ele não vai comprar de você. Mas se ele gosta de você, ele se distorce a percepção dele sobre o seu produto, o seu serviço ou sobre você, ele acaba fazendo coisas para você. Então, como nós definimos carisma? Carisma é aquele presente, aquele presente especial que você recebe. Como o presente do Deus, uma habilidade especial. Como a habilidade de curar, ou a habilidade de dar uma profecia. A primeira pessoa que falou sobre carisma foi Max Weber, o sociologista alemão. Ele foi a primeira pessoa para trazer esta terminologia para o uso de dia a dia em nossa realidade. Ele chamou o carisma uma terceira forma de autoridade. Até o início do século, existiam no mundo duas formas de autoridade. Existia no mundo a autoridade de lei e a autoridade de tradição. A autoridade de lei e tradição, forma simples. Lei, juiz recebe seu título de outro juiz na forma legal. O primeiro ministro recebe seu título pelo voto da lei, etc. E tradição, o rei nasceu, depois o seu filho se tornou rei, depois o neto dele se tornou rei. Essa é uma forma de tradição. Então, existem duas formas de autoridade. Essas formas de autoridade controlavam o mundo antigo. Mas, a terceira forma da autoridade foi a autoridade de carisma. Carisma é a terceira forma de autoridade. Então, existem no mundo pessoas com carisma e existem no mundo pessoas sem carisma. Tom Cruise, por exemplo, uma pessoa muito carismática. Robert Redford, uma pessoa muito carismática. Robert De Niro, uma pessoa muito carismática. Presidente Reagan, uma pessoa super carismática. Presidente Carter, uma pessoa que faltou carisma. Presidente Bush, uma pessoa que faltou carisma. Então, existem pessoas com carisma e sem carisma. Então, qual a diferença entre esse tipo de pessoas? Carisma é uma forma não verbal de comunicar suas ideias, crenças e habilidades. Para entender carisma, melhor que nós entendemos o que é falta de carisma. Se você pega uma pessoa que é antissimpática, que é não simpática, que falta carisma. Aquela pessoa, você vai perceber, usualmente, é uma pessoa excêntrica. E pessoas carismáticas são pessoas que expandiram seu centro de influência. Pessoas que sabem como abraçar o mundo. Como comunicar com o universo inteiro. Utilizando mais do que línguas. Mais do que a língua. Então, vamos ver o que nós podemos fazer para aumentar a nossa carisma. A pergunta que você pode me dizer, Robert, existe uma maneira de aumentar a carisma? Ou uma coisa que você nasceu com ela? Olha, eu posso lhe dizer duas coisas. Eu acredito que você nasceu com o carisma. Mas, você pode ajudar naquela departamento. Não apenas... O que conta na vida é... Não o que você tem. O que você fez do que você tem. Quando você joga cartas. O que... As cartas que você recebeu na mão, são... São um conjunto de cartas que você recebeu na mão. Agora, o que você faz com as cartas, depende de você. Então, eu vou compartilhar com você algumas ideias que você pode aplicar na sua vida. Para aumentar a sua carisma. Minha opinião é que desenvolvendo um carisma, uma parte poderosa da persuasão. Pessoasão. Pessoas... Se você tem um carisma, pessoas vão se atrair para você. Vão ser receptivos para a sua influência. Receptivos para as suas ideias. E... Você vai ter... Você vai ter a habilidade de receber o que você quer do seu mundo. Se você tem mais carisma. Então... Como nós podemos criar esse carisma? Eu vou te dar algumas regras que eu acho que você... Se você aplica essas regras, você vai ter mais carisma. A primeira regra que você pode fazer é... Que você tem que... Quando você encontra uma pessoa, você tem que tratar as pessoas com pessoas importantes. Mais importantes que você encontrou naquele dia. Dá para ele o sentido da importância. A segunda coisa que você tem que fazer para criar carisma... Dá... Apertar a mão da pessoa. Ok? Quando você... Você tem que aprender como apertar a mão. Tem pessoas que apertam a mão... Eles têm um aperto da mão com um peixe morto na mão. Você tem que apertar a mão bem firme. Não demais. Não quebra os dedos da outra pessoa. Mas bem firme. Abala a mão um pouco. Olha na pessoa nos olhos. Percebe a cor dos olhos. E quando você aperta a mão com aquela pessoa... Transmite um pensamento positivo através do seu braço. Novamente eu vou repetir. Quando você encontra uma pessoa... Desenvolve um aperto da mão excelente. Aperta a mão da pessoa. Olha a notícia... Anota a cor dos seus olhos. E transmite um pensamento positivo atrás do braço. Atrás do braço. Isso é super importante porque... Você está transmitindo uma coisa positiva. Essa coisa positiva... Seu comportamento... Esse vai afetar seu comportamento. Lembre-se que mais de... Uma grande parte da nossa comunicação... Não é verbal. Ok? Então... Faça isso. Excelente ideia. A terceira ideia que você faz para aumentar seu carisma... Você tem que aprender a arte de dar um elogio sincero. Seja elogiando as pessoas. Pode ser mulher. Pode ser homem. Todo mundo gosta de ouvir com elogios. E lembre-se que elogios são importantes. O fato que você usa elogios para falar com as pessoas... Dá para você muito poder. Esse é mais uma parte que distorce a percepção das pessoas. Agora, quando você dá um elogio... Você tem que lembrar que você deve elogiar as coisas que a pessoa faça... E não elogia a pessoa. Porque as pessoas que recebem elogio direto... Começam a suspeitar a pessoa que dá o elogio. Eles acham que a pessoa não é sincera. Mas, quando você dá um elogio... Para a coisa que a pessoa fez... Esse não parece tão óbvio. Por exemplo... Em vez de dizer... Você é um excelente carpinteiro... Você pode dizer... Com qual... Você fez um excelente carpinteiro... Você elogio o ato... Você não elogio a pessoa. A próxima coisa que você faz... Para aumentar seu carisma... Você lembra o nome da pessoa. Usa o nome da pessoa... Quando você fala com ela. Importante... O nome dá para você muito poder... Muita força. Agora, você pode me dizer... Robert, mas... Eu esqueci nomes. Amigo, se você não sabe como lembrar nomes... Existe uma maneira de aprender nomes de pessoas... Eu vou te dar algumas dicas aqui... Rápidos. Primeira coisa... Quando você encontra uma pessoa... Olha a pessoa rápido... Escolhe... Uma característica na cara... No rosto da pessoa... Uma característica que destaca muito rápido... Pode ser nariz grande... Pode ser óculos... Pode ser brincos... Pode ser qualquer coisa... No rosto... Até nas roupas da pessoa... Você pega este objeto... Agora, vamos dizer que a pessoa falou para você... Que o nome dele é... Batista. Senhor Batista. Ok? Ele tem um óculos gigante... Então, o que você faz? Você pega os óculos... E você monta em cima dos óculos a palavra Batista. Agora, a palavra Batista é uma palavra abstrata. Então, você troca Batista com batata... E você tem óculos com batata. Esse é um exemplo que você vincula... Uma característica na visualização da pessoa... Na visual da pessoa... Com... O nome da pessoa. Agora, o nome da pessoa deve ser distorcido... Para criar um desenho. Eu não posso entrar em detalhes nisso... Mas se você quer saber mais... Adquira o curso Power Memory. Nós falamos sobre isso... No capítulo Power de Informações. É importante que você saiba como usar nomes. Mais uma técnica de memorizar nomes... É... Você pode repetir o nome da pessoa... Vinculando-a com uma frase. Por exemplo... Você encontrou uma pessoa chamada João Batista. Você fala... João Batista. João Batista. João Batista. João Batista. João Batista. Seis vezes mais rápido. Isso leva... Você agora pode começar... João Batista. Ele tem nariz grande. João Batista. Ele tem óculos grandes. João Batista. Parece com... O nome Batista parece com batata. Vincula o nome... Com uma coisa... Cria uma frase... E faça isso rápido. Agora... Esse processo leva... Mais ou menos... 3... A 10 segundos. Mas... Tempo suficiente para gravar o nome. Agora... Eu vou dizer uma coisa... Tem pessoas com uma aptidão rápida... Para memorizar nomes. Tem pessoas... Sem esta aptidão rápida... Para memorizar nomes. Se você quer desenvolver... Esta habilidade de lembrar nomes... Amigo... Este é um bom trabalho. Tem que trabalhar muito. Você tem que criar uma lista... De milhares de nomes... E saber... Memorizar esta lista. Esta é a maneira... Que os campeões de memória... Usam... Para memorizar nomes de pessoas. Eles pegam... Quando eles encontram... Uma pessoa chamada Ana... Ana para eles... É sempre... Banana. Pedro para eles... É sempre... Pedra. É assim por diante. Sempre tem um desenho... Que apresenta o nome. Eles podem... Pegar uma característica... Na rosto... Na cara da pessoa... Montar o desenho... Em cima dele... E acabando... Lembrar isso... Se você utiliza... A lista... Se você utiliza... A frase que eu falei para você... E criar uma frase... Rápido... Você pode lembrar os nomes... Também muito rápido. A próxima coisa... Que você pode fazer... Para aumentar seu carisma... É simplesmente sorrir... Sorrir... Dois segundos a mais... Do que você acha necessário... Este sorriso... Dá para você... Uma carisma... Você sabe que pessoas... Gostam de olhar... Uma pessoa que... Que... Que se diverte... Ok... É... Você tem que sorrir... Se você sorrir... E se mostra para outra pessoa... Que você é uma pessoa gentil... Se você franzir... As pessoas... Ficam distantes de você... Então... Sorrir um pouco mais... Outra coisa que você pode fazer... É... Veste bem... Veste bem... Este é super importante... Este é... Este é... Este é a sua embalagem... Sua embalagem para o mundo inteiro... Como Maquiavel falou... Que a única coisa que as pessoas podem perceber... É a sua aparência... Imediatamente... Você transmite isso... Através das suas roupas... Então... Olha... Checa as suas roupas... É... É... Asegura que as roupas são... São... Bons... São... Lindos... Porque isso dá para você... Muitas vantagens na vida... Você não vai acreditar... Mas... Uma pesquisa americana... Demonstrou que pessoas... É... Decidem... Na primeira... Três segundos... Após de olhar você... Três segundos só... Eles... Olham você... Três segundos... Já... Eles decidiram... Quem é você... Qual é você... Muitas coisas... Já foram decididas para você... Através dessa aparência... Esse impacto... Então... Desde que a sua primeira impressão... Você não pode deixar para outra... Outra vez... Você tem que fazer uma boa... Primeira impressão... Sempre... Uma das maneiras... Mais eficazes de criar... Excelente carisma... É simplesmente... Desenvolver um... Excelente... Poderoso senso de humor... Agora... Nada posiciona as pessoas... De uma forma tão eficaz... Como o bom senso de humor... Até mesmo... Quando as pessoas estão... Com muito ódio... Muito rávia... Raiva... Você pode tornar aquelas pessoas... É... Virar aquelas pessoas... É... Com bom senso de humor... Não... Lembre-se que você não precisa lembrar... Todas as piadas no mundo... No mundo realmente... Existem cinco piadas principais... Se você entende... Esse... Esse princípio... De cinco piadas principais... Você vai... Você pode classificar... Qualquer piada... É... Lembrar muitas piadas assim... Eu sugiro que você... Pegue um livro de piadas... Você aprende as piadas... Pratique na frente de um espelho... E mostra... Quando você... É importante que você... Quando você pratica na frente de um espelho... Contando uma piada... É importante que você... Mostre que você está... Desfrutando esta experiência... De contar as piadas... Porque pessoas gostam de olhar pessoas... Eles gostam de olhar outras pessoas... Que estão divertindo-se... Por outro lado... Nós não gostamos de ver outras pessoas... Que estão sofrendo... Então... Pratique na frente de um espelho... Pratique com as piadas... Esse vai dar... Vai te dar muito... Muito poder... Muito poder... De influência... Agora... Existem... Como eu falei... Cinco tipos de piadas... Existe a piada da exageração... Quando você exagera uma coisa... Existe a piada de... Colocação... Colocação... Estranha da palavra... Ou mal colocação da palavra... Quando a palavra não cabe na frase... Existe também... Uma... A piada de debochar... Pegar uma pessoa... E baixar... Debochar a pessoa... Existe... Existem também... Piadas... Engraçadas... Estúpidas... Existem também... Piadas que... No fim... Você tem uma surpresa... Então... Este... Basicamente... São cinco tipos de piadas... Exageração... Colocação da palavra... Debochar... Estupidez... E surpresa... Se você lembra... Essas cinco piadas... Você realmente vai ver... Que todas as piadas... Caem em uma daquelas categorias... É importante que você... Aprende como criar... Este senso de humor... E se vai te dar... Muito poder... Muita força... Então... Persuasor mestre... Você está... Pronto para enfrentar... Este mundo? O que é persuasão? No fim de contas... Persuasão... É a habilidade de fazer... Outras pessoas... Fazer o que você quer... E... Tudo isso... Traduzir uma... Uma força enorme... É... Você faz isso através de... Raciocínio... Através de indução... Ou manipulação... É... A chave é que... Quando você quer convencer as pessoas... A chave é... Que você tem que pensar... Não sobre o que... O que você quer... Das pessoas... Mas pensa... O que você pode dar... Para aquelas pessoas... É... Para você receber... O que você quer... É... E você faz isso... Através das técnicas... E as técnicas... Como falamos antes... É... Três técnicas... Básicas... A técnica de... Criar carisma pessoal... A técnica de... Fatores subliminais... E as técnicas verbais... É... Eu espero que... Você... Pôde aproveitar esta informação... É... Eu desejo para você... Muito sucesso... Este é... Robert Abraham... Obrigado pela... Sua atenção... Copyright 1999... Todos os direitos autorais... Reservados para... Robert Abraham... Abergel... Nenhum... Parte desta gravação... Pode ser copiado... Ou transmitido... Em qualquer modo...